UZUÊ Oi galera, eu sou o Vaval Andrade, ex-lutador profissional e agora apresentador do quadro Clube da Luta, que vai abordar uma temática bem ampla do que são todas as artes marciais no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai estar falando de MMA, que é a formação e a junção de várias modalidades de luta na formação do que se diria um atleta perfeito. A gente está dentro do centro de treinamento do Minotauro Team e eu tenho o prazer de estar aqui hoje com o Alex Gazer, ex-lutador profissional, atual diretor do centro de treinamento e agora nosso repórter. Gazer, qual é a sua função hoje dentro do Team Minotauro? Cara, a minha função aqui é de treinar todas essas feras aqui, como vocês estão vendo, Minotauro, Minotouro, Caldeirão, Chatuba, Chatubinha, todos esses lutadores treinam comigo, eu dirijo, eu faço os treinos de Muay Thai, de MMA e além disso eu também coordeno os outros treinos e faço a planilha de treino de cada um para as suas competições. E como é que está a tua expectativa hoje para essa nova empreitada como repórter do quadro Clube da Luta? Fala pra gente. A Vavá, eu estou amarradão, acho que a imprensa é fundamental em qualquer situação, em qualquer esporte, é muito gratificante para mim e estou amarradão, se Deus quiser vai dar tudo certo. E é com carinho muito grande, galera, que eu divido esse microfone com o Alex Gazer, que a gente começou há muito tempo numa pequena academia no Grajaú chamada Box Thai, do nosso saudoso mestre Luiz Alves e eu quero dedicar esse programa a vocês e a ele e dizer para vocês que vai ser feito com muito carinho, muito profissionalismo, para que vocês fiquem inteiramente inteirados do que é o mundo das artes marciais, ok? É com você agora, Gazer. Agora é comigo mesmo, pode deixar. Estamos aqui com o Rogério Minotoro, que vai lutar agora dia 26 de março no UFC. Para quem não conhece, o UFC é o maior evento de MMA do mundo. E Rogério, quais são as suas expectativas para essa luta agora? As expectativas melhores possíveis. A equipe me ajudou muito, a galera me treinou aqui com vontade, não teve carnaval, não teve férias, não teve festa. A gente treinou aqui de segunda a segunda. Quem estava acompanhando o treinamento, que viu eu treinando no domingo à tarde, segunda, terça, quarta-feira de cima, estava aqui, quer dizer, empenhado no treinamento. O evento é o principal da noite, a luta principal da noite, quer dizer, a luta final. Tem um peso, tem uma responsabilidade. O Phil Davis é um cara que vem bem preparado nessa parte de wrestling. É um cara que já foi campeão nacional algumas vezes. Vou tentar usar bastante minha parte de boxe nessa luta. Como é que está aqui o CT da Nogueira Team? Na verdade, nosso projeto a gente começou, você foi um cara que trouxe o CT com a gente, trouxe essa ideia. A gente começou fazendo o CT justamente só para o treinamento da gente, dos profissionais. Principalmente para mim, para o Rodrigo, para o Feijão, para o Anderson Silva, essa galera profissional que já estava lutando fora do Brasil. Hoje em dia temos a grade de horários aí muito forte. Tem aulas o dia todo, temos um programa de kids para criança também. Então as portas estão abertas aqui. Para quem quiser treinar no CT do Tino Nogueira, dá uma olhada aqui, porque com certeza vai se amarrar. Procura pelo telefone também, 21-3281-6020, procura informações aqui que com certeza as portas estão abertas para vocês aí. Queria agradecer ao Gazé, Everaldo, o pessoal e o Saulo, o Salomão, a galera nova aí que estava aqui comigo, dando duro aqui no Carnaval, dia a dia, não teve férias. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui no programa Fusoê, aqui no quadro Clube da Luta, pelo Vavá, o Luiz, você agora, repórter das férias aí do combate. E queria agradecer também meus patrocinadores, a TNT, a Pretora, por estar me dando essa chance, a oportunidade de estar me dedicando 100% ao treinamento aí e continuando essa carreira. E com certeza vão vir muitos fluxos pela frente. A gente agora está aqui com a Ana Maria Índia, lutadora profissional, atleta aqui do Centro de Treinamento do Minotauro, professora aqui do Centro de Treinamento, e a gente vai saber um pouco da vida dela. Como é lutar e treinar com tanto casca grossa? Vou lhe falar, é um Fusoê, viu? Tem que ter disposição. O atleta, ele tem um respeito muito grande com o espaço do outro, né? Então, apesar de eu ser mulher e de ter 64 quilos, os meninos, eles têm um respeito muito grande pelos meus anos de luta e pelo todo o meu conhecimento técnico. E o que é que acontece? A gente procura direcionar o treino. Vou dar um exemplo. Se eu fosse treinar jiu-jitsu com o Rogério, o Rogério tem o dobro do meu peso. Então, se ele chega lá e me estabiliza no chão, claro que não tem treino pra mim, nem pra ele. Então, a gente faz o treino ser útil. O que acontece? Ele vai soltar o jogo pra eu dar muito giro e melhorar a movimentação dele. Porque como os dois são faixa preta, a gente acaba trocando informação. E isso acontece com todo mundo. O que é a luta, na verdade? A luta, ela é um jogo de pergunta e resposta corporal, aonde não basta só eu saber a resposta. Eu preciso automatizar a resposta no meu corpo. Então, o que é que faz eu conseguir estar aqui com os meninos? Esforço, dedicação, treino, repetição, repetição e muito estudo, né? Ana Maria Índia, atleta profissional de MMA e guerreira. É com você, Luizão. Clube da Luta